Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu Deus, que menina mais linda! Fala, gente, hoje é dia do Enhão Médico! Meus amores, hoje é dia da Enhão Médico, ela vai na consulta dela de nove meses, que ela ainda não foi esse mês, e é a consulta de rotina normal, como vocês já estão acostumados a ver, tá? Mas antes da gente ir, vou preparar o almoço. O que é isso, Regina? Ah, a gente não toma banho? Ah, se não toma banho, faz o soro, aí sim, né? Pelo menos você não vai sair fedendo do meu lado, né, Regina? Pelo menos eu tenho consciência. Meus amores, mas antes da gente sair, eu preparei o... Isso, filha. Eu preparei o almoço, e eu vou mostrar pra vocês, eu preparo o almoço, porque eu sei que vocês gostam, tá? A gente já tá saindo, mas eu deixei gravadinho pra vocês, vocês vão acompanhar aí, eu fazendo o almoço meu, o Reginaldo e a Laurinha. Fala, para, pai, para, pai. Chama o pessoal pra passear, e ela vai levar o bebezinho dela, gente, ó. Obrigado. Vocês viram aí, vocês vão ver aí como que ela tá apegada nesse bebezinho dela. Dá pra ela, Regina? Dá pra ela, Regina, o bebê dela? É meu bebê, isso aqui, é meu bebê, sai, é meu bebê, filha, é meu bebê. Pega pra ela, pega a filha, o bebezinho dela, gente, ela tá muito apegada nesse bebê. Desculpa, filha, você me perdoa, o papai não vai pegar mais o bebê. Sua filhinha, né? Então, vamos logo, gente, vamos. Assistem aí eu preparar um do nosso almoço. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro passo do meu almoço. Aqui eu separei umas coxas e sobrecoxa de frango, já deixei cortada, já. E aqui eu vou usar aquele saquinho de frango assado que eu mostrei pra vocês na compra do mês, ó. Eu vou usar ele pra fazer um frango assado suculento. E aqui tá a forma que eu vou usar, gente. Por enquanto, então, eu só vou ponhar o tempero que já vem pronto no frango. Aí eu vou colocar ele temperado dentro do saquinho e vou colocar o saquinho na forma e vou colocar pra assar por uma hora, tá bom? I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up A primeira parte do meu almoço, gente, eu tô cozinhando uma lentilha pra Laurinha. Aí, para temperar essa lentilha, gente, eu vou usar aqui alho, cebola, espinafre e brócolis. Essas aqui são as coisas que eu vou usar pra colocar na lentilha pra Laurinha, certo? Aí aqui agora eu vou fazer pra gente almoçar o arroz temperado. Aí aqui tá o arroz, já tá pronto. Aí aqui eu vou usar tomate, cebola, alho. Aí aqui eu separei milho, palmito e azeitona sem caroço, tá bom, gente? Eu vou fritar o alho e a cebola, vou misturar ali o tomate, misturar esses ingredientes. Vou colocar tudo no arroz, vai ficar uma delícia. E pra Laurinha, ela vai comer uma lentilha com brócolis e espinafre, tá bom? Então, o molho está pronto, gente. Eu vou misturar no arroz, ó. Eu já forrei aqui a travessa com um pouco de arroz e vou colocar o molho e a roma. E olha isso. Acabei de tirar o frango do forno. Olha só que delícia. Gente, quando vocês forem rasgar o saquinho, muito cuidado. Porque ele fica muito quente, porque ele sai todo vapor de uma vez quando você fura. Olha só isso, gente. Fica molhinho, olha só. Fuzidinho. Nossa, gente, olha. Olha isso. Todo suculento. Ai, gente. Então, nosso almoço está pronto, ó. Aqui está nosso arrozinho temperado com o nosso franguinho. Vamos almoçar, porque daqui a pouco a gente tem que sair. E o almoço da Laurinha, então, é a lentilha dela com brócolis. E eu deixei um pouquinho de arroz branco pra ela comer com a lentilha dela, tá bom? Então, bora almoçar, gente. Olha só como que a Laurinha está pegada nessa boneca. Eu nunca imaginei, mas foi ela que colocou a boneca aí, viu, gente? Olha só. É o bebezinho dela, o xadózinho dela. Que coisa mais linda, meu Deus. Você tá achando que você vai passear, hein, menina? Vai dar o rolê do pai. Vai pro seu lugar, seu lugar lá atrás. Vai pro seu lugar. Chegamos, filha. Gente, ela tá com essa maçã desde quando saiu de casa. Olha só que ela vai lá com a maçã. Dá maçã pra mãe. Tá suja já, tá bom? Ó. Que lindo esse brinquedo, vô. Olha, gente, ela pintando bem ruim. Ó, esse de roxo, ó. Nossa, o rabinho todo fez. Foi ela que fez, ó. Moça, como você é inteligente. Pega seu lápis. Desenha. Pega seu lápis. Meus amores, hoje é domingo. E aí a gente decidiu vir aqui em Santa Mara, num pesqueiro que tem aqui, que é Pesca e Pag. Então, meus amores, a gente já chegou aqui. A Láguinha, ela veio dormir desde quando a gente saiu de casa. A gente veio na viagem de lá pra cá, ela tava dormindo. E aqui agora ela continua dormindo. Aqui, gente, é muito lindo, sabe? É um ambiente bem familiar. A gente nunca tinha vindo aqui. O Reginaldo, ele gosta muito de pescar. E desde quando a gente chegou aqui em Santa Catarina, a gente ainda não tinha ido em um lugar, assim, pra conhecer, pra ir pescar. Aí a gente veio hoje. A gente colocou na internet. A gente chama esse lugar aqui. É bem legal, é bem familiar. E eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que lindo que é aqui. E o Reginaldo já tava pescando do outro lado. E eu fiquei aqui na sombra, junto com a Laurinha, porque ela tá dormindo, né? E eu vou mostrar pra vocês como que é lindo aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Amor! E aí, amor? Estou aqui na expectativa. Expectativa, gente. O Reginaldo tá. Amor, por que você não pegou o balde? Porque eu... Porque eu nem ia passar a vergonha de pegar o balde e não pegar nem um peixe, né? Ele acha, gente, que ele não vai pegar nem um peixe. Por isso que ele não pegou o balde. Aí eu falei assim, amor, agora imagina se você pega o peixe. Você vai ter que ir lá atrás buscar o balde. Duas horas depois... Eita, amor, cadê seu balde, amor? Gente, ele pegou o peixe! Cadê seu balde, Reginaldo? Depois de duas horas, gente. É, vê que você tá falando. Aê, caramba, amor, é grandinho. É, se eu não tiver escutado você, ó. Olha lá, gente, o tamanho do peixe. Aê, esse é um baitel. É, tem que ir em fim. Tem que ir em fim. Cadê seu balde? Vou pegar agora. Agora ele vai perto do balde. Aê, o Reginaldo pegou um peixe. Olha a foto, olha o print. Vamos ver, moço, o peixe. Gente, eu tenho medo, ele tá pulando. Mãe, é grandão, né? Agora, gente, ele vai... Você vai voltar? Agora tá se achando. Agora eu tô me sentindo pescadora. Tá se achando, gente. E, Ema, você ia pescar outro? Você acha que vai ser rápido agora? Agora eu sou profissional. Ah, agora eu sou profissional. Mas qual que foi a mãe? É, meu amor. Ó, gente, olha o que meu amor fez e machucou. Mostra, pessoal, que você machucou o rosto. Olha, gente, que dó do meu bebê. Ela se arranhou. Fala, eu me arranhei. Fala, pessoal. Tadinha. Ai, meu Deus. Tadinha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri